Fala minha gente, ó, nós estamos indo pescar e olha quem que nós encontra aqui, gente, olha Não, uma jibóinha, gente, olha, parou, ó, olha que bonita, vocês estão vendo? Aqui, ó, vai entrar no oco do pau, ó, vai mexer com ela, ó, ó Ali, ó, estava tomando o pauzinho aí, ó, entrou aí, ó Uma jibóia, ela mora aí, gente, está aí dentro, ó Estamos indo pescar, gente, canal Vida e Arte com o Cida Bueno Vocês viram, ó, surpresa, é desse jeito De repente a gente sai para ir pescar e encontramos uma cobra no caminho É, uma jibóia, pessoal, uma jibóia Então, nós estamos indo pescar e eu resolvi fazer um vídeo para vocês Porque hoje a gente veio para cá, pessoal Mas a gente não veio para trabalhar, a gente veio para Desparecer um pouco a cabeça, gente Eu estou bastante triste Com as coisas que vêm acontecendo Então, não é nada aqui no refúgio, não, tá, gente? Não é nada aqui no refúgio, pessoal E daí A gente veio aqui um pouquinho e vim olhar as plantas E agora, ó Estamos indo ali pescar, gente Espero que vocês gostem Espero que a gente também pesque alguma coisa, tá, pessoal? Tem vaca ali O molinete tem azol, não tem graça Quando nós vamos pescar nessa lagoinha ali Ali, ó, que está na sombra Então, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui A hora que a gente estiver pescando Eu mostro para vocês, tá, gente? Porque o sol está quente Passando aqui debaixo da cerca Tá ventando Não sei se vai ser bom para peixe Porque quando venta, gente, não é bom É Então, daqui a pouco eu volto mostrando a nossa pescaria Então, ó, vou mostrar para vocês o lugar que a gente pesca A gente ali tem uma mata algada correndo ali, ó E a gente pesca aqui, gente Então, vou ficar filmando Olha lá, os peixes já estão batendo ali, ó Aqui é um lugar muito gostoso Então, teve gente aí do canal que me pediu Para mostrar uma pescada Então, nós vamos mostrar uma pescada aqui Lembrando, gente, assista o vídeo até o final Assista as propagandas certinhas, tá? Nós já passamos do mil inscritos Agora eu preciso de horas Preciso da compreensão de você que está aí do outro lado Tudo vendo os meus vídeos, tá? Não passa propaganda, não Que é a propaganda que vai pagar, gente O salário de todos nós, né? Que temos canal no YouTube Se você não ver a minha propaganda Vai atrapalhar o seu canal também, tá? Fica ciente disso Que depois, na hora de monetizar E o canal monetizar dá problema também, tá, gente? Então Quando nós já começar a pescar aqui Aí eu mostro para vocês Então, gente, ó Peguei um peixinho pequenininho, ó Já isquei aqui na minha vaga E vou jogar lá, tá? Espero que dê para vocês verem daí Vou passar aqui na frente Do Zé Vamos embora O lado tem que estar lá, não tem que ir embora, né? O lado tem que estar lá, não tem que ir embora, né? O lado tem que ir lá O lado tem que ir embora, né? Pescar é uma questão de paciência, né? Vamos fazer uma minhocinha aqui, né? Olha o tamanho da minhocinha O tamanho da minhocinha? Tá ventando, pessoal Eu vou dar uma palma Os peixes estão velhados Vou dar uma pausa aqui, pessoal E a hora que nós pegar um peixe eu mostro, tá? O pessoal tá ventando muito Nesse canto aqui Não deu peixe ainda Agora nós vamos para outro lugar Chegamos aqui no outro ponto Vou posicionar a câmera aqui, gente Vamos ver se nesse poço aqui Nós vamos ter mais sorte Porque ali tem outro também Porque dali dá muita traíra Mas como tá ventando Mas como tá ventando Possa ser que seja por isso, né pescador Vou botar aqui, gente Quando a gente pegar um peixe A gente mostra pra vocês Na íntegra Pessoal, ó O pescador ali já pegou um acaral E eu vou ir, gente Lá pra aquele canto lá, ó Estão vendo os pássaros lá que bonito? Olha lá, Zé E ama, gente Eu vou mostrar pra vocês Olha que lindo Deixa eu ver se eu consigo Estão vendo lá os pássaros? Vamos ver Ela é grandona Só vou ver se eu acho aqui um canto seco Pra mim poder passar Pra mim poder mostrar pra vocês Lembrando que aqui é um banhado Estou de bota, Zé Olha lá, gente Olha Aquele pássaro ali, ó Olha lá, parece que ela tá chocando ali no meio Parece que ela tá chocando Olha lá, gente Que lindo Olha lá, ó O casal Olha o tanto que tem, gente É ilhama Não sei como se chama Eu gosto de pescar aqui, pessoal De pé Que é o lugar Que eu venho pra Aú Olha o grito dela Que lindo, gente Tá vendo? Essas belezas de Rondônia, pessoal Vou posicionar a minha câmera aqui, ó E vou jogar A isca aqui, gente Pra ver se eu consigo pegar uma traíra aqui Se eu conseguir Aí eu vou ficar mostrando pra vocês Mas Já valeu por esse pássaro bonito Né, pessoal Então, pessoal Olha que bonito ali, ó Ela parece Ou ela tá chocando Olha lá Mas ela não se mexeu dali Agora eu vou voltar pra ali Onde o Zé tá E vou mostrar a traíra Que ele pegou ali, pessoal Traírona, gente Escapou? Ah, tá Então não pegou Escapou É, pessoal Tem disso O peixe sempre escapa Do anzol do pescador Olha ali Ela tá braba, ó Acho que ela tá de filhote ali O bichinho Uhul 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 Ah, eu adoro o barulho Que eles fazem Um peixinho adoidado Mas o meu anzol Não é pequeno Meu anzol É grandaião Vou caçar um poço aqui, gente Que tá tomado de De água marinha Sei lá o que que é, pessoal Tá difícil achar um poço aqui E aqui, gente É o lugar da traíra Então Olha lá o passarinho lá, ó Uhul 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 Ah, eles tão se aninhando Fazendo ninha, bichinha Tá ali, ó Tá vendo? Sabe que a gente não vai fazer mal pra eles, ó Olha que lindeza Meu marido chama de Ilhama Mas não sei se é Ilhama ou não O nome desse trem, não, gente Deixa eu ver, gente Eu vou posicionar a minha câmera aqui Olha Agora eu vou tentar pegar um peixe Olha ali, pessoal, ó Olha o tamanho dos acaracos daqui É bruto, gente, olha Olha aí, ó Olha aí, ó O pescador pegou Já peguei tanto aqui, não Já? Estou andando aí Ah, mas meu anzol é grosso Olha aqui, gente, ó Peguei um acarazinho, ó Tá bom pra acarar Gente, a pescada hoje tá meia devagar Mas eu já fui lá Eu atravessei ali, gente E fui lá ver Lá onde a Ilhama tava Tem um ovinho, pessoal Travessei ali e fui lá ver Tem um ovo lá Ela tava defendendo Aí ela voou pra ali Aí eu saí de lá pra bichinha voltar pro ninho dela Gente, a pescada hoje foi fraca Porque tá ventando, pessoal E quando tá ventando, não pega Olha lá, ó A Ilhama lá Cês tão vendo ali, ó Olha ela ali, bem pertinho Ela tá com um ovinho Eu fui lá filmar de perto Enchei as paciências dela E ela, gente, ela ergue a asa, assim Faz de conta que ela vai atacar a gente, ó Uhul, 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 uhul Mas é linda demais É que eu tô com preguiça de atravessar ali Pra mim mostrar ela pra vocês Eu vou tentar ir lá Olha lá, gente Olha lá abrindo a asa Ela tá braba comigo Uhul, 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 uhul Só porque ela tem um ovo, gente Coisa mais linda o ovo dela Deixa eu ver se dá pra mim ir lá Pra mim mostrar pra vocês de perto Uhul, 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 uhul Tô com dó de ir ali Tô com preguiça de atravessar essa água aqui Mas eu vou tentar ir lá Olha, gente, é um pântano Vou ter que entrar aqui pra mim Filmar ela de perto Filmar ela de perto pra vocês, gente Nós não pescou, mas eu vou fazer essa imagem aqui Eu não sei como que é o nome desse pássaro Filmar Olha o barulho que ela faz, gente Ó, pra defender o ovinho, ó Ô, mãezinha, que babesa Pra defender um ovo Uhul, uhul Ai, que coisa linda, mãezinha Mãe de velho Gente, ela tem uma ponta, ó Na asa dela Não vou mexer no seu ovinho Vocês tão vendo lá o ovinho? Ó o tamanho da asa Uhul, 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 uhul Olha, gente, que coisa mais bonita É linda você, menina É, menina É linda você, menininha É Deixa eu filmar você mais de perto, deixa Ó, gente Olha que coisa mais linda Não vou mexer, não No seu ovinho, não Coisa mais linda a natureza, gente Aí tem gente que tem coragem assim, ó Chega e mata um bicho bonito desse, exótico Aí, meu amor Não vou fazer mal pra você, meu amor Não vou, bebezão Não vou Olha, gente Ela agora quer atacar Uhul, 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 uhul Uhul, uhul Ó Não vou enfesar a bichinha Olha, gente Ela faz esse sinal assim Ela vem pra cima Calma, que eu não vou mexer com você Aí, garota Fica calma Eu respeito você Ó lá, ó Olha o ovo dela lá, gente Só tem um ovo Enorme Coisa mais linda Aí alguém fala assim Pega esse ovo e põe pra chocar Não, gente Ela tá cuidando tão bem Defendendo tão bem O pai, o macho Não sei se esse é o macho Ou se é a fêmea Dessa raça aqui Que eu não entendo Depois eu vou pesquisar Que pássaro é esse Ele fugiu, ó Mas ela, ou ele ficou aqui Defendendo o ovinho Né, fia? É Tô aqui defendendo Meu ovo Eu não vou pegar seu ovo Ó A brabeza dela, ó Ó, gente Ó A brabeza dela Tchau Vamos embora, então Você não quer papo, né? Uhul, uhul Uhul, uhul 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 Você viu que coisa linda? Aqui, gente E aqui a gente pesca traíra Mas só que hoje tá ventando muito Aí não deu pra pescar traíra Mas já valeu aí Mostrando essas coisas lindas Eu já mostrei pra vocês aí no vídeo Ó Uma jiboia Aí agora essa Eu acho que é aí uma Que chama esse pássaro Não sei como que é o nome Eu não conheço o nome dele Mas ali, ó Ih, que estranho Ou ela tá botando Ela tá chocando Mas só um ovo Ó E defendendo Tá vendo? Como que é a mãe? A mãe de verdade é assim E ela tem uma ponta lá, ó Se olhar bem Parece uma unhona na asa, né, gente? Ela abre assim e ela vem Deve machucar se vir pra cima Tem uma unhona, né? Tá braba você, tá? Você tá braba? Tá? Então tá, gente Vou deixar a bichinha aí quietinha E vou Ir pra lá onde o Zé tá Cheguei bem pertinho Ela voou E eu olhei o ovinho dela de perto Mas eu não quis Tchau Tchau Vamos embora Você não quer papo comigo, né? Nós podia fazer uma amizade bacana Eu e tu Ou ia te convidar pra você ir lá no meu barraco Você ia ser muito bem tratada lá Ia dar peixinho pra você, bobona Tchau Bye É assim, gente Os bichos eu deixo quieto Olha as vacas ali, ó Tchau E uma linda Maravilhosa Pessoal Se você conhece aí Certinho o nome desse pássaro aí Você Que é caçador Que é pescador Que é acostumado a encontrar esses bichos aí na natureza Eu não conheço, gente Eu sou admiradora deles Mas Não sei o nome Deixa aí nos comentários aí Que pássaro é esse Quanto tempo leva Se você conhece Né? E nós vamos embora Porque a tarde tá caindo E É dia de domingo Dia de ir na casa do papai do céu Hoje, né, mamô? Pescamos aqui ainda uns peixinhos, ó Uns peixinhos aqui, gente, ó Aí eu vou encerrar o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Vou mostrar pra vocês Ainda pegamos uns peixinhos aqui, ó A pescada hoje foi meia fraca Mas ainda rendeu uns peixinhos Não soltam eles? Hã? Não soltam eles? Ah, não Dá pra fazer um frito lá em casa Então, gente, é isso aí Não Pega, ficar com as duas horas aqui nesse sol quente De rachar o coco Pra soltar os peixes Nós limpa lá em casa Nós limpa lá em casa Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Queria mostrar aqui uma pescada bruta Mas, infelizmente, tá ventando muito E no meio do nada aqui, ó Ó, mas valeu, né, gente? Eu fui lá mostrar o pássaro bem de pertinho Um beijo, beijo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal se você não for inscrito Curta, compartilha, deixa seu like Ativa o sininho das notificações Pra toda vez que eu postar um vídeo novo Você ser notificado Canal Vida e Arte com Sida Bueno E esse foi o vídeo de hoje Tchau, pessoal Já estamos aqui, ó Dá um oi aí pra turma, gente Oi, pessoal Tinha que dar uma pescada Mas o tempo tá muito ventoso Não foi muito bom, não Mas peguei um frito ainda Deu pra pegar um frito, pessoal Estou ajeitando aqui a vara Que nós vamos embora Porque hoje é dia de ir na igreja Não tem que ir mais cedo Não tem que ir longe Tomar água, amor? Quero Então tá, gente Eu vou encerrar o vídeo por aqui, ó Mostrando essa linda natureza aqui pra vocês Deus abençoe a vida de todos E eu fui Tchau, pessoal Fiquem todos com Deus Tchau, gente